Olá pessoal, às vezes a vida é realmente injusta e não é raro ver pessoas boas passando por coisas ruins. No entanto, mesmo quando parece que não há mais esperança de que as coisas melhorem e que é hora de parar de lutar, não devemos desistir. No vídeo de hoje reunimos algumas histórias de transformações incríveis que aconteceram com pessoas comuns. Esses casos mostram uma vez mais que a vida sempre pode mudar para melhor. Vamos lá! José Antônio Não devemos julgar um livro pela capa. Essa é uma coisa que nos é dita desde a infância. Mesmo assim, às vezes é muito difícil não se basear em estereótipos, principalmente quando se trata de moradores de rua. José Antônio tem 55 anos e nos últimos 25 anos de sua vida ele viveu na rua. Há muito tempo ele trabalhava como eletricista, mas acabou se perdendo na vida e ficando sem casa depois de uma grave depressão. Os moradores de Palma de Malorca conhecem José como um simpático morador de rua que todos os dias tenta ganhar uns trocados, trabalhando de flanelinha no centro da cidade. José costumava ajudar as pessoas a estacionar os carros e sempre teve a aparência típica de uma pessoa em situação de rua. Longos cabelos grisalhos, uma barba desgrenhada e foi exatamente desse jeito que um dia ele entrou no salão La Salvageria, a convite do dono do estabelecimento. Ele ofereceu a José um corte de cabelo gratuito e uma mudança total no visual. O morador de rua obviamente aceitou a proposta, mas ele nem imaginava o que estava para acontecer em pouco tempo. Não foi uma tarefa fácil, já que foi preciso escovar e aparar o cabelo comprido e bagunçado do José e também a sua barba. Além disso, o cabelo foi pintado de castanho escuro para deixar o José com uma aparência mais jovem e ajudá-lo a encontrar um trabalho melhor. Os profissionais do salão não deixaram nem a sobrancelha do cara como era. Em apenas poucas horas no salão, o José recebeu mais atenção do que provavelmente tinha recebido nos últimos anos. Os moradores locais também deram ao José uma camisa branca da moda, uma calça vermelha, sapatos estilosos e uns óculos de marca. Mas o mais interessante foi que o homem não viu sua transformação até que ela estivesse concluída. Foi só então que o espelho se abriu. O José não conseguiu controlar suas emoções e começou a chorar. Ele ficou tão diferente do que era que quase não reconheceu o próprio reflexo. De morador de rua, o José passou a ter a aparência de um homem estiloso que parece ter tudo sob controle. Ele mudou tanto que até as pessoas da região que estavam acostumadas a vê-lo diariamente e o conheciam bem, não conseguiam acreditar no que estavam vendo. O José não ganhou só uma transformação, ele ganhou uma nova chance na vida. Guilinpug A história de José não é o único caso de enorme transformação. Aos 21 anos de idade, o inglês Guilinpug não podia se gabar de ser bem sucedido. Ele já tinha fundado seu próprio negócio e administrava sua companhia de seguros em sua própria casa. Embora possa parecer um verdadeiro sonho para algumas pessoas, trabalhar em casa tem suas desvantagens. Um estilo de vida sedentário e uma lesão no joelho que levou o Guilin a parar de jogar basquete e o fizeram engordar muito. O cara trabalhava 12 horas por dia e praticamente não fazia mais nada além disso. Os negócios iam bem e então esse jovem decidiu que era hora de cuidar de sua vida pessoal. Mas para isso ele precisava recuperar sua saúde. Na mesma época, ele e um amigo criaram uma banda de folk country rock chamada Magic Rooster Brothers. O barbeiro do Guilin o aconselhou a deixar a barba crescer já que ele ia se tornar um músico desse gênero e o cara concordou. Afinal de contas, a aparência de um músico deve ser máscula. Mas, além de deixar crescer a barba, Guilin resolveu mudar sua dieta, deixando até de pedir comida em casa. Ele também parou de trabalhar só no seu quarto e começou a se mover mais, tentando andar pelo menos 15 mil passos por dia. Foi isso que desempenhou um papel decisivo em sua transformação. Assim que começou a perder peso, o cara decidiu criar uma conta no Instagram, onde ele acabou sendo notado. Pouco tempo depois, ele foi escolhido como a cara da coleção de Nathan Palmer, o que fez com que ele realmente acreditasse em si. Daí em diante, as coisas só melhoraram. Contratos, ensaios fotográficos, fãs, ou seja, a vida normal de um modelo moderno. Hoje em dia, Guilin é considerado um modelo de sucesso, já posou para revistas como GQ e Hunger. Além de trabalhar com David Beckham, o cara tem um exército de fãs no Instagram, onde mais de 338 mil pessoas o seguem. Daphne Selfie A história de Daphne Selfie é sem sombra de dúvidas incrível. Ela nasceu em Londres em 1928, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e aos 21 anos ganhou um concurso local de modelos. Assim começou a carreira de Daphne no mundo da moda. Ela foi modelo para artistas, trabalhou em uma casa de moda, apareceu em comerciais de vários produtos, desde roupas a cereais matinais. Ou seja, foi uma verdadeira estrela da sua época. Depois disso, Daphne se casou e passou a se dedicar quase inteiramente à família. O nascimento de três filhos não afetou a boa forma da ex-modelo e, portanto, ela não recusava participar em desfiles ocasionais. Mas, em primeiro lugar, sempre esteve a sua família, o seu cônjuge e os filhos. E assim, a vida seguiu por muito tempo. Quando Daphne já tinha 70 anos, o seu marido ficou doente por um longo período e faleceu. Isso foi uma grande tragédia para a família. Cada pessoa lida com a perda de maneiras diferentes. Uns se fecham, outros se dedicam a alguma atividade para afastar os pensamentos tristes. A Daphne desistiu voltar ao seu amado trabalho. Sim, aos 70 anos, ela decidiu novamente se tornar uma modelo. Quem iria imaginar? Mas a Daphne fez um ensaio para a revista Vogue, saiu na capa e imediatamente voltou a ser famosa. Apesar de sua idade, ela passou a desfilar pelas passarelas, participou de ensaios para Dolce e Cabana. Ralph Lauren e Harper's Bazaar. Mas, e hoje em dia? Bem, no dia 1º de julho de 2018, a Daphne fez 90 anos. Ela é oficialmente reconhecida como a modelo profissional mais velha do mundo. Ou seja, ela entrou para o livro Guinness dos Recordes. Mas, até mesmo esta conquista não é o limite para essa mulher. Ela continua trabalhando com prazer e simplesmente não consegue imaginar sua vida sem o mundo da moda, dos ensaios fotográficos e dos desfiles. Sua agenda fica lotada com seis meses de antecedência. E sua popularidade é invejada por muitos modelos mais jovens. A aparência da Daphne é incrível, especialmente para a idade dela. Talvez seja porque ela não tenta parecer mais jovem, nem recorre a cirurgias plásticas. Os segredos de Daphne são os cosméticos, a yoga, a boa alimentação, o amor à vida, a paz de espírito e a genética. Angela e Bradley McManus Será que é preciso muito para mudar? Às vezes basta mudar a alimentação e praticar esportes para se transformar basicamente em outra pessoa. A história de Angela e seu filho Bradley é uma excelente confirmação disso. Angela é uma mãe de dois filhos, residente em Newcastle, que durante muito tempo comprou comida pronta, como frango congelado nos supermercados. Ela parecia não se preocupar muito que os seus filhos viviam à base de batatas fritas e nuggets de frango. Um caso comum, mas bastante triste, que pode ser encontrado em muitos países do mundo. Isso durou por muito tempo, afinal, essa opção era a mais barata e a mais fácil. Angela admitiu que nem sequer estava pensando em alguma maneira para mudar aquela situação. Um belo dia, a família foi praticar snowboarding e a Angela de repente percebeu que ela não estava se divertindo. Ela sentia falta de ar e dificuldade para se movimentar, o que fez com que o passatempo se transformasse em praticamente uma tortura. A situação assustou a mulher, já que sua idade já beirava os 50. Era necessário fazer alguma coisa. Foi então que Angela decidiu dizer adeus às refeições prontas e começar a preparar alimentos saudáveis. Surpreendentemente, era ainda mais barato. Além de começar a frequentar a academia, ela contratou um personal trainer para que ela não pudesse fazer o corpo mole. Essas duas coisas, a melhor alimentação e os esportes, deram a Angela uma dose de energia com a qual ela não podia sequer sonhar. Ao ver as mudanças, Bradley decidiu se juntar à sua mãe e também passou por uma transformação. Durante toda a sua vida, ele evitou fazer exercícios, com exceção do futebol, e gostava de se deliciar com carboidratos. A Angela aconselhou seu filho a comer, a treinar com um treinador profissional e também mudar a dieta. Ele seguiu o conselho. Agora, se compararmos as fotos do antes e do depois, é difícil acreditar que seja a mesma pessoa. Mãe e filho continuam praticando, fazendo dieta e apoiando-se mutualmente para não sair da linha. Se bem que é pouco provável que eles sejam capazes de abandonar esse estilo de vida saudável. Afinal, ele não só mudou a Angela e o Bradley por fora, mas também permite que eles se sentissem muito melhores do que antes. Shira Payon Quando um relacionamento termina, um dos dois sempre pensa, agora eu vou praticar esportes, colocar minha vida em ordem, e ele ou ela vai ver o que perdeu. Na maioria das vezes, isso não passa de promessas, mas não é o caso de um japonês chamado Shira Payon. Quando sua esposa o deixou, o cara ficou despedaçado. Naquela época, sua aparência não era das melhores. Calvície, óculos, peso extra, resumindo, era um homem de meia idade comum. Obviamente, não é só a aparência que importa num casamento, mas o Shira Payon realmente não era um homem muito bonito. Durante algum tempo depois do término, ele ficou completamente imerso em si mesmo, mas logo decidiu recordar o passado. Enquanto estudava na universidade, ele ia constantemente à academia, mas com o tempo, como muitas pessoas, abandonou esse hábito. Se separar de sua esposa fez o homem lembrar dos seus velhos passatempos. No entanto, o Shira Payon não só voltou para a academia, ele decidiu que queria participar de competições de fisiculturismo. Um sonho bastante ousado, especialmente considerando o fato de que a aparência do cara estava muito longe daquela exigida nesse esporte. Mas uma frase motivadora e um cartaz de uma competição de fisiculturismo o inspirou. Shira Payon percebeu que, ao mudar, ele poderia deixar o passado no passado e começar de novo. Com a ajuda de dietas e exercícios exaustivos, o homem conseguiu perder 12 quilos. E embora Shira Payon não foi muito longe em sua primeira competição, ele logo melhorou sua forma física e se tornou realmente famoso no Japão. Além das competições, ele começou a ser convidado como modelo para vários eventos de entretenimento, apresentações e festivais de cosplay. E isso não é nada surpreendente com tal corpo. O seu novo hobby lhe trouxe também um novo amor. O cara acabou se casando com uma moça tão atlética quanto ele. Em seu tempo livre, Shira Payon trabalha em uma empresa de equipamentos médicos. Ele compartilha sua história não para se vangloriar, mas para motivar outras pessoas a mudarem também. Se você quer renascer, faça isso enquanto ainda está vivo, diz o fisiculturista. Ei amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no TechZone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri